Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como foi o voo dos meus pais com a Copa para vir de São Paulo até Las Vegas. Bom, se você vai voar com a Copa, colocou lá no Google como é o voo com a Copa, vale a pena o voo com a Copa, por que é tão barato e caiu de paraquedas no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcela, eu sou brasileira e eu moro em Las Vegas. Eu já fiz um voo, já tem alguns anos, eu vou deixar até aqui, falando a respeito do voo da Copa, se vale a pena ou não. E eu vim reforçar, fazendo outro vídeo, porque meus pais utilizaram pela segunda vez, vir fazer um voo bem longo, de São Paulo até Las Vegas com a Copa, e eu estou sempre atenta ao feedback deles, são pessoas que já viajaram muito de avião, e aí eu quero explicar por que a gente optou pela Copa e qual foi o parecer deles para ajudar, de repente, quem está planejando essa viagem e está vendo avaliações ruins, está escutando pessoas falando mal, eu quero dar o parecer deles, que já vieram pela segunda vez. Bom, primeiro de tudo, muita gente fica na dúvida porque o voo da Copa é via de regra mais barato do que a maioria das outras companhias. Normalmente, quando você coloca voos entre Brasil e Estados Unidos, aparece como os mais baratos Copa e Aeroméxico. Aeroméxico, vou deixar um vídeo aqui, eu não recomendo em nenhuma circunstância. Eu achei, eu tive uma péssima experiência com Aeroméxico, meus pais também, tá? Normalmente a escala no México é muito longa, enfim. Assiste o vídeo, para quem quiser saber, eu tive uma experiência péssima e eu não compraria de novo com Aeroméxico, então eu não recomendo. Com a Copa, eu já fui para o Brasil, mas tem muitos anos com a Copa. É um avião mais simples, é menor, é, mas os voos são mais curtos também. Mas por que eu escolho Copa para os meus pais toda vez que eles vêm viajar para os Estados Unidos? Primeiro, o preço. E aí eu vou deixar uma dica, tá? Eu já entrei em contato com várias agências e no site da Copa o valor foi o mais baixo que eu encontrei. Então, compare com uma agência, inclusive uma agência falou para mim, nem se eu te der o desconto, tirar minha comissão, eu não chego no valor deles. Então, vale a pena vocês compararem no site da Copa. E caso vocês tenham flexibilidade de datas, vai lá olhando, porque de um dia para o outro pode ter uma alteração de mais de 100 dólares. Então, fica de olho nisso. Vale a pena comprar a bagagem já na hora que você comprovou, porque não é só o preço da bagagem que você está pagando a mais, mas você está pagando para poder escolher o assento também. Então, caso vocês tenham pais idosos, ou que não falam a língua, e o avião de repente está cheio, não tem que esperar até o momento do check-in para marcar os assentos. Caso você resolva comprar a mala depois, o valor que você vai pagar provavelmente vai ser mais alto, e aí você não vai ter direito de escolher o assento, tá? Então, ao invés de você pegar uma economy basic, você vai pegar uma economy standard, se eu não me engano, que aí você pode escolher o assento e ter uma mala de 23 quilos, e é mais a bagagem de mão de 10 quilos. Essa você vai ter sempre, né, de 10 quilos. Outro fator importante que eu escolho a Copa são dois voos que não são muito longos, não é um voo de 12 horas, por exemplo, como eu já fiz de São Paulo até Los Angeles, tá? Na verdade, eu não tenho problema com isso, mas com pessoas mais idosas, de repente é melhor fazer um voo de 6 horas, e no meu caso são outros voos de 6 horas, né, porque é bem longe de Las Vegas, e a parada é no Panamá. E no Panamá, eles não falam português, mas eles falam espanhol, então é muito mais fácil, né, para eles conseguirem se virar, caso tenham alguma dúvida. E daí, o mais importante, que não é só a língua, é o fator de não precisarem fazer alfândega. Quando o voo para no Panamá, eles não têm que retirar a mala para passar, né, pegar na esteira para refazer o check-in. O que acontece caso você pegue um voo com uma companhia aérea americana, né, que sai do Brasil, faz uma parada nos Estados Unidos, faz escala nos Estados Unidos para continuar. Você tem que calcular a fila da imigração, que às vezes é muito longa, então é aquela correria, tem que ser uma escala bem mais longa para fazer a imigração, tem que retirar a mala, que não é ideal, né, no caso de pessoas idosas, e que não se comunicam bem em inglês, para refazer, né, recolocar no bichê. Não tem que fazer check-in tudo de novo, mas para quem já fez sabe como é. Você tem que esperar na esteira, pegar a sua bagagem, ir até uma área designada e despachar a mala novamente. Então, fazendo pela Copa, você despacha a sua mala no Brasil e você vai encontrar no destino final. Para mim, isso não tem comparação, não tem igual. E aí, um serviço que eu uso sempre que meus pais veem, pelo fato da língua, e também para ser mais fácil com locomoção, que eles têm uma certa idade, eu sempre peço o serviço de cadeira de rodas. Eu quero deixar aqui que muita gente não sabe que isso é gratuito, você não tem que pagar absolutamente nada. Na hora que você reserva o voo, você vai lá, eles vão falar, você precisa de serviços especiais, esses podem ser desde refeição sem glúten, vegetariana, sem lactose, e o serviço de cadeira de rodas. E daí eles vão te perguntar se a pessoa tem mobilidade limitada, ou nenhuma mobilidade, porque no caso de nenhuma mobilidade, eles vão ter certeza que eles vão colocar essa pessoa sentada no avião. O que acontece com a cadeira de rodas? Você não precisa se preocupar que eles vão se perder no aeroporto, que eles vão perder a conexão. Então, o serviço começa a partir do momento do check-in, eles vão fazer o check-in, vai vir uma pessoa com a cadeira de rodas, vai fazer toda, vai passar na área de security lá do raio-x. É óbvio que a pessoa tem que levantar, caso consiga, né? Mas eles vão te levar até o portão de embarque, vão te levar até a porta do avião, e a mesma vai acontecer na escala, tá? Na conexão, né? Vai ter uma pessoa esperando na saída do avião, e vai te levar até o próximo portão de embarque. Isso, pra mim, é uma paz de espírito, sabendo que eles não vão se perder. Em casos de aeroportos muito grandes, se fizer a escala nos Estados Unidos, isso, nossa, isso salva a vida de muitos pais aí, que não tem essa experiência, né? De viajar bastante, não falam a língua. O serviço da cadeira de rodas também continuando, né? Eles vão te fazer passar na imigração, na mala, e sai, você tem o direito de usar esse serviço até depois que você sair com a bagagem. A pessoa vai te levar até, e aí chegando aqui em Las Vegas, no caso daqui, eu poderia ter levado a cadeira de rodas, inclusive até meu carro, e ter deixado no estacionamento, tá? Então, fica a dica pra quem tá com uma mãe viajando sozinha, um pai viajando sozinho, não fala. Por mais que não precise da cadeira de rodas, é um serviço gratuito que vai ajudar muito. E aí a experiência deles, como da outra vez, eles ficaram super felizes, eles falaram que o staff foi super amigável, as pessoas foram super simpáticas, muita gente fala, ah, nossa, a Copa não dá cobertor. É só você pedir, tá? Eles não vão distribuir, porque os voos não são tão longos, então você não vai achar o cobertor lá com alguns voos longos, mas você pode pedir que eles vão te fornecer, caso seus pais não falem inglês, o que que eu fiz? Eu preparei vários bilhetinhos pra minha mãe, minha mãe só mostrava, assim, pro comissário, por favor, eu quero um cobertor. Muita gente tá dando, fazendo vídeos aí com notícia falsa de que eles não dão comida, que eles não dão refeição. Meus pais disseram que comeram bastante, que serviram várias vezes, passaram várias vezes servindo água, passaram, eles tiveram almoço, janta e café da manhã, então, isso não é verdade, que eles não servem comida, e falaram que a comida, além de servirem bastante, a comida era boa, e eles viajaram de classe econômica. Então, não é verdade isso que eles falam, que não servem comida nos voos da Copa. E aí, a outra dica que eu deixo, que não tem nada a ver com a Copa, mas com viajar pra cá, é escrevam vários bilhetinhos pra coisas aleatórias que eles possam precisar, do tipo, eu escrevo tudo na imigração, qual o motivo da viagem, qual é o meu endereço, qual é o meu telefone, por que que eu moro aqui, eles, só, a minha mãe só mostrou bilhetinho, ela falou que o oficial deu até risada, mas não custa nada pecar pelo excesso, né, da cadeira de roda também, já aconteceu, da minha sogra, por exemplo, que também não fala inglês, ela veio de outro lugar, enfim, da Itália, e a cadeira de rodas não veio, e ela não sabia como pedir, então eu já deixei um bilhetinho pra minha mãe, caso não apareça a cadeira de rodas, mostra pro comissário, cadê a cadeira de rodas, por favor, eu preciso da cadeira de rodas, até coisas banais, como conectar no Wi-Fi, de repente, os seus pais não são tecnológicos, e precisam se conectar no Wi-Fi, naquela conexão no Panamá, um bilhetinho, mostrar pra pessoa da cadeira de rodas, por favor, você pode me ajudar a conectar no Wi-Fi, então são pequenas coisas que vão fazer a viagem dos seus pais serem mais tranquilas, e você ficar tranquilo também no destino final, então, pra finalizar esse vídeo, voo da Copa vale sim a pena, não é porque é barato que não é um voo de qualidade, então muito cuidado quando você assiste vídeos aí, pode ser que tenha tido, alguma pessoa tenha tido uma experiência terrível, mas isso não quer dizer que a Copa é uma regra que é assim, eu já tive experiências terríveis com a Delta, com a American Airlines, com outras companhias, isso tudo depende daquele dia, daquele momento do voo, não quer dizer que é uma companhia aérea ruim, porque é barato. Quero deixar claro que eu não sou contratada da Copa, eu não ganho nada com isso, eu só gosto de compartilhar dicas aqui, de coisas que tem a ver com o que eu estou vivendo no momento, você pode ver que no meu canal tem um pouquinho de tudo, então, quando eu vejo que é uma coisa que eu acho que pode ajudar alguém, eu corro e já faço um vídeo aqui. Bom, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, conhece alguém que está planejando uma viagem para os pais ou para eles mesmos e está procurando um voo e está com medo de ir comprar com a Copa, já corre e compartilha esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui pra mim que eu adoro bater um papo ou entre em contato comigo lá no Instagram e se ainda não se inscreveu no meu canal, não custa nada, aperta o botão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho